Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito desse podcast. E hoje estamos no nosso antigo novo cenário, estamos de volta aqui no escritório e no estúdio, né? Setup, voltando aqui ao novo velho, antigo, estamos nessa. E hoje comigo eu tenho a ilustre presença de Caio Delgado. Não precisa de muita introdução, né? E eu vou deixá-lo introduzir a vocês. Quem é Caio Delgado por Caio Delgado? Tipo, quase o Jô aqui. Fala aí, João. Então, obrigado pelo convite, cara. Bem, resumindo, eu sou um músico frustrado que trabalha com TI. Queria viver de música, não deu certo, cair no TI, e é isso aí, cara. Eu fiquei aí trabalhando 15 anos com... Trabalho desde pirralho, né? Contei desde os 15 anos mesmo. Oficialmente a partir dos 18, lógico, mas já formatava computador, vendia serviço para os outros. E durante 15 anos eu trabalhei com, basicamente com Closed Source, né? Que o pessoal gosta de falar assim, proprietário. Microsoft, redes e tudo mais. E aí, lá para 2018, um amigo meu me falou desse mundo de DevOps, eu caí dentro e vim parar em Amsterdã. Então, eu tô aqui. Ok. De repente, tropecei e caí em Amsterdã. Quase isso. Legal. Tá bom. Tá bom. Vamos entrar nessa daqui a pouco. Mas, ó, primeiro começar, eu quero dizer para o pessoal acessar o seu... Se inscrever no seu canal no YouTube, né? É Caio Delgado New, é isso? É, todas as redes são Caio Delgado New. GitHub, Linktree, eu acho que só o LinkedIn que não é, mas enfim, a maioria é tudo Caio Delgado New. Legal, legal. Olha, ele tem bastante conteúdo, né? E principalmente, eu acho que a turma do Cubicast aqui, estamos no nicho do nicho, né? Então, o Docker, cara, tem que saber. Então, a gente vai falar com o escritor do livro do Docker. Pô, honra. Tem vários livros aí. Show de bola, cara. E eu queria saber, bom, eu sou um aspirante a escritor de blog, né? Então, esse processo já é difícil, né? Quando, sei lá, talvez a diferença é que eu tenho alguns artigos, então eu tenho ideia, depois eu vou para a pesquisa e beleza, finalmente. Mas, cara, meu artigo tem uma folha, né? Como é o processo de escrever um livro, né? Esse, para mim é muito abstrato ou talvez, ah, quantas mil abas eu abro para escrever um artigo? Eu imagino quanto de pesquisa, né? Porque às vezes você vai entrar num tópico e aquilo vai derivando numa árvore infinita. Como é? Como foi isso para você? Cara, a parte do Docker foi muito tranquila, porque assim, eu, quando eu migrei para a área de DevOps, eu peguei o Docker e o Docker virou meu queridinho, né? Então, assim, é o que eu sempre falo quando alguém fala assim, ah, cara, eu quero ir para a área de DevOps. O que é que eu faço? Cara, pega uma coisa e come com arroz e feijão isso, cara. Isso daí tem que estar no teu sangue. No meu caso foi o Docker. Na época que eu comecei também estava ainda na, o Kubernetes ainda usava o Docker, né? Só o Docker, então, dava para até usar outras coisas, mas você não via a galera brincando muito, a galera geralmente ia só para o Docker. Então, eu peguei e comecei a ficar que nem maluco e falei, cara, eu vou aprender esse troço. Eu fui instrutor também numa empresa, na For Linux, por um ano e eu dei muito custo de Docker. Eu sou saudosa a For Linux, um abraço. É, cara, ela foi bem legal. Me ajudou bastante a crescer, cara. Foram eles que me deram a oportunidade para eu sair do Closet Source e entrar no Open Source, né? Então, daqui a gente me contrataram, eu não sabia nada de Linux. Sei lá, tudo que eu fazia era esse tech overflow da vida. Mas, como eu dava muitas aulas, cara, muita aula de Docker mesmo, depois que eu tirei a certificação, eu comecei a falar assim, cara, eu quero virar especialista nisso. Então, peguei e pela experiência de ter dado vários cursos já, eu tinha noção dos tópicos da certificação e das principais dúvidas da galera. Então, foi fácil por esse motivo. Mas, a história disso, cara, ele nasceu por conta de uma crise de ansiedade. Quando começou a pandemia, eu estava em casa e eu, enfim, eu estava na casa da minha sogra com a minha esposa. E aí, cara, eu estava vendo que eu só estava trabalhando e TV. Trabalho a TV, trabalho a TV e é isso. E aí, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu queria fazer já um canal no YouTube para poder passar um pouco do conhecimento que eu consegui, né, cara? Tipo, eu tive boas pessoas na minha carreira que me ajudaram e eu queria devolver um pouco porque, às vezes, sei lá, tinha alguém aí que está precisando de uma ajudinha, não tem muito dinheiro e então, pô, sei lá, eu estou doando o meu tempo, é isso aí. Mas aí, na casa da minha sogra, não dava para gravar, né? Porque era muito barulho. Então, eu falei, ah, vou começar um blog. Comecei a escrever no blog. Só que, nesse mesmo tempo, eu estava fazendo esse livro que eu falei, ó, vou montar ele aqui direitinho. Depois, eu solto ele em algum lugar e é isso aí. E aí, quando eu vim para Amsterdã, que eu recebi a proposta para vir para cá, e depois de um tempinho que eu me estabilizei, eu falei, cara, aqui é mais fácil de eu conseguir as coisas. Isso pode ser um passatempo bom, porque, como eu falei para você, eu sou um músico frustrado. Eu só estou aqui em Amsterdã com a minha guitarra, só que eu sou baixista, meu baixo está no Brasil. Eu falei, cara, preciso de alguma coisa para ocupar a minha cabeça. Então, eu comecei a fazer o negócio do YouTube, a galera começou a curtir. Eu falei, ah, vou seguir isso daí e é isso aí, cara. E aí, o livro meio que já estava, sei lá, em 50% quando eu comecei. Então, foi muito fácil. Eu basicamente pegava o conteúdo do livro, dava aula no domingo e durante a semana eu ia escrevendo os capítulos posteriores, né? Agora, eu cheguei no ponto que eu não tenho mais coisa de gaveta. Então, assim, eu tenho que produzir o conteúdo para apresentar no domingo e aí é mais difícil. Mas é basicamente isso, cara. Para mim, foi tranquilo porque eu escolhi um assunto que eu sou confortável com ele. Entendeu? Legal, legal. Pô, que da hora. E, bom, e aí você publicou o livro no LeanPub, certo? Graças ao Gomex. Peguei uma ajuda dele aí porque eu estava pensando como fazer isso e eu achei maneiro do livro que ele fez aberto, né? O Docker para desenvolvedores. E aí, eu até falei com ele, falei, cara, como é que faz isso daí? Ele falou, cara, é facinho. Dá uma olhada lá que é simples. Apanhei um pouco que tinha umas quebras de código, mas depois que eu arrumei foi super tranquilo. Legal, legal. E o dele, né? Ah, já faz bastante tempo, né? O livro dele. Sei lá que ano que é, mas se você que está ouvindo isso aqui nunca leu esse livro, é ótimo. É muito bom, né, cara? É um próximo livro para te indicar. É um livro que não é escrito por uma pessoa só, né, cara? Tem uma parte lá que é minha, né? Tipo, na verdade... Legal. Tem um pequeno parágrafo que é meu que tinha um conteúdo lá que eu falei, cara, isso daqui não está muito legal. Eu peguei e falei com o Gomex. Ele falou, cara, faz um pull request e manda lá que é isso aí. Então, se você for até no repositório lá do Docker para desenvolvedores, você vai ver que, sei lá, deve ter uns 20 co-autores, digamos assim, né? Até ele fala que não é um livro dele. Ele é o idealizador do livro. O livro é de todo mundo, né? Então, é bem bacana isso. Não, muito legal. Muito legal. É. E quem abriu também o seu livro de Docker e de Kubernetes, né? Foi o Jefferson. O Jefferson também. E ele abriu agora, se eu não me engano, o de GitLab. O de GitLab. Olha aí, que da hora. E como foi pra você, né? Bom, quem não viu, o Jefferson contou no YouTube lá, né? O processo dele abrir, assim, ele abriu... Ele abriu ao vivo, né? Mas quem vê algum vídeo depois sabe que ele, tipo, errou lá na hora e, tipo... Mas, é... Como foi esse processo de, tipo, abrir mão de um puta trampo, né? Diz a história, diz a lenda, né? Que pra você ser um homem, você precisa ter um filho, um livro e plantar uma árvore. Eu já plantei uma árvore, eu já peguei o filho feito. É... Pulei essa parte. Dá muito trabalho fazer filho, pessoal. Pô, suadeira, tá? E... E aí, é... O livro, como é abrir mão disso que, pô, deu um trampo, né? Você dedicou horas e tudo. E a pessoa pode... É... Legal da comunidade. Você tá dando, né? A pessoa pode escolher não... Não pagar nada, né? Ela pode contribuir com você e, de repente, não sei nem quanto custa a cerveja aí. Você vai falar, paga uma cerveja, mas acho que os 15 conto não paga, o mãe. Paga? Eu tô pra te falar que nem eu sei direito, cara, porque eu vou no mercado, mas dificilmente eu não sou tão... Eu gosto de cerveja, mas se eu beber, sei lá, uma por mês, é isso aí, cara. Mas paga, paga sim. Dá pra pagar sim. Brincadeiras à parte, dá pra pagar sim. Show. Legal. Então, como foi esse processo pra você? De abrir mão. Abrir mão disso. Então, cara, eu acho que pra mim foi muito tranquilo. Não foi meio um abrir mão, porque a ideia desde o início já foi ser assim. Tipo, eu idealizei ele dessa maneira já. Então, desde o início, eu já sabia que ele ia ser uma coisa gratuita. Eu não sabia que ele ia ser um livro. Eu tava escrevendo de uma maneira que ficasse fácil pras pessoas verem. E eu, na real, eu não queria soltar esse livro antes de terminar o curso. Pra ser bem sincero, eu queria terminar o curso e soltar o livro. Só que, cara, o que eu vi era muita gente falando assim, pô, Caio, beleza, eu fiz lá a tua aula no domingo, mas cadê os comandos? Aí eu tinha que pegar e jogar no repositório, ficava um negócio super horroroso. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? No LeanPub eu consigo publicar ele e deixar o percentual de que ele tá completo. Então, o pessoal consegue receber atualização. Então, eu falei, cara, quando ele tava em 50%, eu falei, já, beleza, já era. Taquei lá e era isso. Então, assim, como ele foi algo que já nasceu com essa ideia de ser assim, tipo... A minha ideia não era cobrar nada, entendeu? Tô até dando uma olhada aqui no painel agora, tem 1.007 downloads, né? Dos 1.007, 991 são gratuitos. Teve 16 pessoas que contribuíram. Cara, eu já fico super feliz de ver isso, porque a ideia era... Eu imaginava que ninguém ia pagar. Eu falei, cara, quem que vai pagar isso? Eu tô dando de graça, tipo... Faz sentido, né? Sim. Hoje eu sei que tem 16 malucos que apoiam essa ideia maluca minha aí, mas enfim... Legal. Mas ele já nasceu dessa maneira. Então, se eu for usar, por exemplo, um exemplo do trabalho do Jefferson, eu acho que provavelmente o dele foi muito mais difícil, porque o livro dele nasceu como um curso dele, da empresa dele, e ele simplesmente abriu isso. Então, é muito mais difícil quando você pensa dessa maneira, sabe? Então, pra mim foi super natural, cara, porque eu já não pensava em realmente ganhar dinheiro com ele. Então, eu falei, cara, é isso aí, vou soltar e eu ajudo alguém. Tiveram alguns amigos que vieram pedir pra ajudar, ensinar, pra eu ensinar ele sobre o Docker e tal. Eu falei, cara, segura a bola aí que eu vou mandar pra todo mundo e aí vocês pegam a onda do bonde e vai lá. Entendeu? Legal, legal. Então, foi a maneira que eu achei que, enfim, funcionava. Top, muito show. E falando ainda sobre Docker, tem no seu canal, não sei se você já completou ou não, sobre o lance do DCA, Docker Certificate. Certified Administrator. Associate, eu acho. É Docker Certified Associate. É isso mesmo, é Associate. É? Show. Então, essa... Talvez, boa parte da turma já sabe, assim, já aliviou o estresse de Kubernetes não usar Docker. Então, frente a isso, ainda vale a pena estudar pra ser um DCA? Cara, tem uma linha tênue. Engraçado que eu falei sobre isso na aula de domingo agora, né? O domingo passado. Um rapaz perguntou isso pra mim. Caio, eu vou fazer a prova, vale a pena? Eu falei, cara, olha só. Tem uma linha tênue de qualquer certificação do valer a pena e não valer a pena. E aí, o que eu usei de exemplo, eu vou deixar até um disclaimer bem grande aqui. Eu tô dando o meu exemplo. Eu era certificado do Docker DCA, agora ele já não tá inspirado. Eu não vou mais fazer a prova. Pra mim, não vale a pena. Por quê? Porque eu já tenho uma carreira, eu já trabalho com Docker. Eu tenho exemplos, eu tenho vídeos de Docker. Então, quem me vê já sabe que eu conheço Docker. E eu tenho experiência na área com Docker. Então, pra mim, já vale a pena. Pra mim, é basicamente rasgar dinheiro. Por quê? A certificação de Docker DCA, ela é 100% teórica. Por quê? Porque você não tem mão na massa. É selecionar sim, não. Cai algumas questões na Enterprise. É tipo a LPI? É tipo a LPI. Então, assim, se você procurar na Udemy, se você procurar em algum desses sites de dump, você acha as respostas. Essa é a realidade. Então, assim, qualquer um passa, se quiser, seguir da maneira desonesta. Ser bem sincero, desonesta. Porque esses practice exams que você acha, cara, eles são um dump da prova. Isso eu acho que a pessoa... Beleza, às vezes ela quer fazer pra tirar uma dúvida de como que ela tá. Mas é um dump da prova. Eu ainda penso isso como injusto. A partir do momento que a pessoa não está completamente preparada pra isso. Agora, se uma pessoa realmente, sei lá, desprendeu três meses de estudo e agora quer ter um extra, beleza, agora ela pega e faz uma simulação dessas, ou seja, um dump desses. E beleza, e só valida pra ter uma noção de onde ela tá. Porque às vezes ela até mata essa crise do impostor. Quando eu fiz a prova, ela era muito nova ainda. Essa cidade, né? É, então. Quando eu fiz, ela era muito nova ainda. Não tinha esse dump. E o engraçado é que deu umas duas semanas depois que eu tirei a certificação, sai um dump. E aí veio um amigo meu e falou assim, pô, cara, dá uma olhada aí. Falei, cara, eu não gosto de dump, velho. Não vou ver isso. Ele, não, olha aí, por favor. Falei, beleza. Deixa eu ver. Aí eu olhei o dump e eu falei, cara, vou te fazer uma pergunta. Você tá querendo ir pra prova com esse dump? Aí ele falou, quero. Eu falei, você vai rasgar dinheiro, que tá tudo errado. Aí ele, ah, mas o que que tá errado? Falei, cara, se você estudar, você vai saber o que tá errado. Então, e aí eu passei um material pra ele estudar e tal. Ele estudou e passou. Mas o legal do dump, eu acho que é isso. A partir do momento que você vê um dump e você consegue ver, falar assim, cara, esse dump está errado, mostra uma maturidade daquele assunto que você provavelmente não enxergaria. Aconteceu a mesma coisa na LPI DevOps pra mim. Um dia antes de eu fazer a prova, esse mesmo rapaz chegou pra mim e falou, cara, eu tenho um dump da LPI DevOps, pega aí pra você passar. E eu tava com tanto medo dessa LPI DevOps que eu falei, cara, esse dump eu vou pegar. Falei, esse dump eu vou ver. Porque eu conhecia pessoas que, cara, eu julgo que tem muito mais conhecimento do que eu, que reprovaram duas, três, quatro vezes nessa prova. Então, ela pra mim era, tipo assim, eu fui pra prova passando mal. Porque eu tava nervoso mesmo. E aí eu vi o dump e eu falei com ele a mesma coisa. Falei, bicho, tá tudo errado, cara. Ele não tá certo. Falei, cara, olha só. Pega a resposta e joga na internet, você vai ver na documentação. Tá tudo errado esse dump. E aí eu descobri que alguma das pessoas não passaram por isso. Tavam acreditando no dump. Eu passei na rabiola da prova, cara. De verdade. Eu passei, tipo, na risca. Mas eu consegui passar. E aí, assim, foi bom o dump nesse motivo. Porque eu tava muito nervoso. E ao ver o dump errado, eu relaxei. Mas eu não recomendo. Entendi. Sobre a DCA, vale a pena, cara. Vale se a pessoa tiver pra entrar na área, ela não tem uma experiência. Aquilo vai provar pra ela que ela... Vai provar pros outros que ela tem um certo conhecimento. Pelo menos teórico. Vale a pena. Se a empresa que você for trabalhar, usa o MKE. Que é o Mirantes Kubernetes Engine. Ou seja, pra esse motivo não vale a pena pra ninguém. Que ninguém usa isso, cara. Não sei por que a Mirantes ainda tenta vender isso. Porque eu nunca vi alguém falando que usa isso. E é uma coisa que é maior gambiarra. Porque ela roda a Kubernetes junto com o Swarm. Ela gerencia dois clusters ao mesmo tempo. É uma gambiarra do caramba. Então, assim, tem esses três perfis. O cara que já tem conhecimento na área. E já trabalha como DevOps Engineer com Docker. Rasgar dinheiro. O cara que quer entrar na área, vale a pena. O cara que vai trabalhar numa consultoria. Que presta consultoria com o Docker. Vale a pena. Na consultoria sempre vai valer a pena a certificação. Sim. Mas eu acho que a certificação do Docker DCA. Vale a pena pra pessoa que tem dinheiro pra gastar. Porque ela não é barata. Então, eu fiz porque a empresa pagou. Eu trabalhava na Forlinds e ela pagou a certificação. Eu fiz. Se eu não passasse, eu pagava. Mas como eu passei, eu não paguei. Então, ficou show. Mas é foda, cara. Porque é caro. E não te dá esses benefícios todos. Então, assim... É o mesmo preço da CKA. E a CKA é uma prova prática. Que tem mais validade do que a prova do Docker. Porque é prática. Toda prova prática vai valer mais. Então, assim, cara. Se você tem dinheiro pra escolher uma certificação. Não vai na de Docker, não. É furado. Vai numa CKA. Vai alguma outra. Ah, mas eu quero aprender Docker. Cara, a certificação de Docker tem Kubernetes já. Esse papo de que você vai aprender sua Docker, esquece. O Docker fala de Kubernetes. Você tem que falar de PV, de PVC, de RBAC. Você tem que falar de... Você vai ter que saber essa base, né? Pra poder fazer a CKA. Exato. Então, eu acho que é bem teno isso. É muito difícil. Vai depender de cada um. Então, é aquilo. Se você já tem experiência, não. Não faça. Você vai rasgar dinheiro. Se você não tem experiência e que entra na área, ela vai te abrir porta. Legal. Legal. É, eu acho que é uma boa, um bom pensamento. Certificações abrem portas, né? Mas acho que hoje a gente tem muitas, né? Por exemplo, eu tava conversando com um cara no final de semana sobre... Ele tá começando assim, querendo ser um dev. E tipo, ah, por que eu teria um Git? Né? Então, pela pergunta dá pra entender quanto começando ele está. Mas, cara, porque, bom, é o seu portfólio. A pessoa vai olhar lá e ela vai saber como você escreve, né? O seu código limpo, organizado, comentado. Como é seu código, né? E pro CISADM, né? Um abraço pros DevOps Engineers aí. Pro CISADM. Pô, você fazer uma prova prática é ótimo, né? Que pra mim sempre foi a diferença entre a da Red Hat e a LPI, né? Porque a LPI sempre foi decoreba. Sim, sim. Ah, qual que é o parâmetro que você usa pra fazer tal coisa? O Google que sabe. É que se você decorar, você passa. Você não precisa saber. Eu trabalhei com um cara que era LPI 3. Tipo assim, logo no início da minha carreira de Linux, eu trabalhei com um cara que era LPI 3. O cara não sabia dar um SSH, cara. Tipo, o cara não sabe dar um SSH. Tipo, eu acho... Cara, isso é o mais básico do que você digitar LS. Entendeu? E eu falei assim pro cara. Eu falei, cara, como é que você não sabe isso? Aí eu esqueci. Eu falei, não, não, não. Peraí, peraí. O cara tinha... Era de core e alguma coisa. Nem existe mais LPI. Era core server, alguma coisa assim. E eu falei, cara, como assim você não sabe disso, cara? Aí ele chegou, me chamou no canto e falou, pô, Caio, vou ser sincero. Eu tinha um dinheiro aí, eu decorei as questões e eu fiz a prova. Aí eu falei, ah, então se esforça agora, cara, pra correr atrás disso. Porque, né? E dá aquela raiva. Porque o cara tinha salário mais alto que o meu e não manjava nada. Nada, nada. Aham, aham. É. Então, ah, legal, cara. Legal. Bom, bom saber desse aspecto da prova do DOC que eu não conhecia. E talvez, você conhece um pouco mais sobre o MKE, né? Ou o suposto sucessor do Docker Swarm. Que eu tenho uma tristeza, até por um acaso estou com a camisa do Docker aqui. Que era a de cima da gaveta. Mas, o que que, de repente, o Swarm acrescenta, né? Ou ajuda você a administrar um Kubernetes? Porque, cara, você tem mil outras coisas pra administrar, né? O Kubernetes e coisas anexas, né? Então, na verdade, a maior parte das coisas você vai fazendo o seu pipeline, né? E o Kubernetes é o delivery lá, enfim, né? Fora as administrações do dia a dia, o suporte, né? Manter tudo isso funcionando. Mas, pra quem usa o Kubernetes, né? Você vai pôr no... Então, por que ter um Swarm assim? O que que, de repente, features legais, assim? Sei lá. Cara, eu diria que o Swarm, ele é muito legal. Pra pequenas empresas, que, por exemplo, não tem mão de obra pra gerenciar um Kubernetes. Porque, assim, gerenciar um Kubernetes não é fácil. Muita gente acha que, assim, não, eu vou aprender Kubernetes agora. Mas, se você entende Docker, você sabe de containers, sabe de Linux? Não. Mas, eu vou fazer aqui, eu vou subir o Kubernetes. O pessoal não entende a complexidade de se manter um ETCD, por exemplo. É o clássico caso de você pegar um cluster de Kubernetes com oito masters. Aí, você vê que ele tá lento e a galera não sabe por que que é. Mas, é a replicação do ETCD. Não é o ideal você ter tantos masters, né? Então, assim, o Swarm, eu acho que ele ajuda muito nisso. Se você tem uma equipe que manja bastante de Docker, cara, o Swarm vai sair melhor. Tem uma coisa que eu acho muito errada que a galera fala. Já discuti até com amigos meus sobre isso. A pessoa fala assim, ah, pra que que eu vou aprender Docker? Hoje, o futuro é Kubernetes. Cara, o Docker te dá toda a base que é usada no Kubernetes. Mesmo que o Kubernetes não use Docker, cara, o Docker te dá muita base. E ele é o padrão de mercado. Bem ou mal, é o padrão de mercado. Tudo nasceu através do Docker. E aí, o pessoal fala assim, ah, beleza, mas Kubernetes é o cara. Se você não consegue ganhar dinheiro com Docker. Aí, eu falei, cara, fala isso pra empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho usa SS. O SS é uma... Pode-se dizer que é um Kubernetes? É uma distração, talvez. Talvez, mas ele tá mais por um Docker do que por um Kubernetes. E a empresa faz um milhão de euros por dia. E não usa Kubernetes. Vamos contar aqui quanto é um milhão de euros rapidão. É muita grana, bicho. Então, você imagina o seguinte. Eu tenho uma discussão lá na empresa até porque eu acho que a gente já chegou no ponto que a gente precisa ir pra um Kubernetes porque, sim, a complexidade não tá mais suportando. Então, a gente precisa migrar. Mas como é que você justifica pra uma empresa que faz um milhão de euros por dia que você precisa ir pra Kubernetes que tá errado usar Docker? O cara vai falar assim, tá bom, eu faço um milhão. Você faz quanto com o Kubernetes? Eu vou falar pra ele, cara, a gente pode talvez dobrar esse valor? Podemos? Mas eu não sei. Então, o cara fala, hoje funciona com isso. Então, mantenha isso daí. Sim, me prove, né? Exato. É, eu sou da... Eu sou do time... Dos que... Em time que tá ganhando, se mexe. Sim, sim. Mas você tem que ter bons argumentos. E no caso de um milhão de euros aí, tem que ter ótimos argumentos, né? E é mexer com a responsabilidade, né, cara? Porque, vou te dar até um exemplo. Por que a gente não migrou ainda pra Kubernetes? Somos um time hoje de cinco SREs. E semana que vem vai entrar mais um agora. Então, seremos seis. Desses seis, a gente tem dois que eu considero sênior, porque a gente não tem essa decisão lá. Tem eu, que eu acho que eu tô ali entre pleno. Eu não me considero sênior. E tem três, dois que já estão lá e um que vai... E um que vai entrar agora, que são juniors. Entendeu? Então, assim, ninguém lá tem experiência de vivência de produção com Kubernetes. Eu sou o único que já teve. Eu trabalhei no quinto andar e lá é Kubernetes. Bicho, é Kubernetes pra caramba. E funciona muito redondo. Então, assim, você imagina você tentar vender esse peixe também pra uma equipe que não sabe utilizar. Então, assim, não é só a dor da implantação. É a dor de você ter gente pra gerenciar. É gente pra poder fazer aquilo funcionar. Você tem um déficit técnico que você tem que trabalhar. Então, as pessoas precisam estudar. Porque é uma coisa que não dá pra fazer da noite pro dia. Entendeu? Sim. Tem muito componente, né, cara? Tem, cara. É complexo. Eu acho que o lance do Kubernetes é a quantidade de componentes que você tem se comunicando ali e a quantidade de background que você tem que ter, né? De Linux, de redes, né? Principalmente redes, né? Porque é sempre redes o problema. É sempre redes. É sempre redes, né? Tá ali. E você não... Cara, é difícil você encontrar as coisas. Mas primeiro, né, fazer esse tracing do problema, né? Pra achar a raiz. Porque você só resolve e depois você acha. Achar é o primeiro problema. É. E enquanto você acha, sempre vai ser a última coisa que você procurou, né? Porque aí depois você não procura mais. Tem esse detalhe também. Boa. Mas é complexo, cara. A galera tem que entender que, assim, não é porque... Isso eu achei muito legal que o cara que é o nosso tech lead fala pra mim sempre. Ele fala assim, cara, se você vai vir com algo... Ele fala a shiny little thing, né? Uma coisa pequena e brilhante. Que é algo que vai... Tipo um diamante, né? Você vai falar assim, cara, isso é maravilhoso. Calma, respira. Vê primeiro se isso faz sentido. Às vezes é só algo brilhante que você tá animado por isso. E não é tudo isso. Então, você tem que ter muito pé no chão, cara. Porque o que eu acho o maior problema do hoje é isso. A galera não tem pé no chão. A galera tem que entender que... Pra você, por exemplo, ir pro Kubernetes, dá pra ir direto pra você mexer com Kubernetes? Dá, cara. Dá sim, lógico. Você vai aprender. Mas se você for pro Kubernetes tendo uma experiência boa, sabendo muito de Docker e muito de Linux, cara, o Kubernetes não vai ser esse monstro que todo mundo acha que é. Porque ele é difícil, mas ele é complexo. Ele não é algo impossível. Ele só é complexo. Sim. E a maioria das vezes é complexo porque as pessoas não se dão... Não pegam pra entender a base. Eu sempre discuto isso, cara. Eu faço parte de uma porrada de grupo de Telegram. Teve até uma semana aí que deu confusão, cara. Que eu tava estressadaço. Um cara veio falar um negócio comigo. Ele tava com problema. Eu falei, cara, o problema tá na cara. É só ler a mensagem. Tá falando que você não tem um arquivo lá. Aí ele... Não, mas não é isso. É outra coisa. Eu falei, cara, olha só. Você tem que entender primeiro de Linux, depois de Docker. Se você quiser fazer isso, não vai dar certo. Começa com um container simples. Ele... Eu entendo disso e disso. Eu falei, cara, não. Você não entende. Porque senão você não tava com esse problema. Eu tô tentando te ajudar. Me ajuda a te ajudar. E aí até uma galera veio falar assim, Caio, larga a mão. Só que eu não consigo, cara. Eu fico preocupado. Eu falo assim, cara, ele tá querendo aprender. Beleza? Só que ele tá querendo pular etapas. Não existe isso, cara. Não existe atalho... Não existe atalhos secretos, né? Eu gosto de falar muito isso. Até existem, mas são atalhos desonestos. É a questão, por exemplo, do dump. É a questão de você conhecer um dono de uma empresa que vai te contratar. Mas um atalho, tipo... Ah, eu quero fazer hoje deploy de uma aplicação em três clouds diferentes rodando Kubernetes. Cara, se você não souber mexer em cada uma das três clouds, não souber de Linux, não souber de Kubernetes, você não vai conseguir fazer aquilo. Você tem que ter pé no chão, entendeu? Saber o que é possível e abraçar o que é possível. Se no momento você vai subir um Docker e vai resolver teu problema, beleza, sobe o Docker. Daqui a pouco você pega. Estuda um pouquinho e sobe o Kubernetes. Mas é baby steps, né? Passinhos de bebê. Vai devagar, vai gatinhando, né? Esse é o maior problema que eu vejo, cara. É. Eu acho que tem uma ansiedade, né? Eu me considero uma pessoa ansiosa, assim. Todo mundo é hoje, né? Eu, então? Então, talvez para os que se consideram ansiosos, assim, não tem atalho. Não tem, cara. Não tem. Ou, felizmente, sei lá, tem essa curva e é necessária, né? Então, a gente estava falando do Gomex aqui agora há pouco. Você, o Jefferson, a Camila, um monte de gente. Que a gente vai olhar para essas pessoas e, vai, ela demorou dez anos. Ela demorou, ela demorou literalmente uma década para chegar onde ela está hoje. E se você perguntar para ela, ela vai dizer, eu não estou ainda onde eu preciso, onde eu quero, não sei ainda, né? Mas, eu acho que também tem essa ansiedade de quem olha e, ah, mas, putz, eu só preciso aprender Kubernetes. É, mais ou menos, é que ela está no Kubernetes agora. Mas, há dez anos atrás, quando não existia Docker e Kubernetes e tudo mais, ela já estava matando o leão ali no Kubernetes, no Linux, no Kubernetes, não. No Linux, é, redes e tomando pau em VPN, sei lá. Então, é, e aí ela chegou nisso agora, né? É foda, cara, isso, assim, a galera não vê as pancadas que se toma no caminho, né? A galera acha que, tipo, vai ser tudo maravilhoso. Eu falei até, teve agora o mutirão DevOps, né? Foi o mutirão? O DevOps Extreme. Foi o DevOps Extreme, isso, certo. Que até a Gear Up entrou com ajuda lá, foi muito bacana. E eu falei bastante sobre isso, cara. Eu falei, gente, olha só, tem que ir com calma, gente. Não dá pra chegar e você querer realmente pular etapas. Você precisa saber do básico. Você não vai chegar, não tem como eu me comparar com o Jefferson, cara. É impossível. O Jefferson, ele tem, sei lá, 15, 20 anos de Linux. Eu querer me comparar com um cara desse, como é que vai, o que vai dar certo? Vai dar certo que eu vou entrar em depressão, eu vou ficar desanimado e eu vou largar a área, cara. Porque, assim... É o único resultado. Cara, é prática. Tem coisa que você só vai conseguir convivência. Eu consigo me comparar com pessoas que têm o mesmo tempo de carreira que eu. Eu posso falar assim, cara, tem um cara aqui que... Vamos supor que você tem, sei lá, dois anos, três anos de Linux. Pô, eu tô ali no mesmo nível do João. Ou então, porra, eu tô no nível mais baixo. Eu preciso correr atrás pra alcançar ele. Mas tem que ser algo também saudável. Entendeu? Sim. Que é foda, cara. Ela é muito complicada. É, e às vezes a gente esquece de... Eu acho que tem um fator que é difícil a gente se lembrar no momento que você tá naquele down, né? Que você tá se comparando. Porque é inevitável. Todo mundo se compara. Sim, sim. O ser humano é assim, cara. Ele gosta de... Ele gosta de comparar. A grama do vizinho é sempre mais verde. É, exato. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta que tem todo um background e oportunidades, né? Que, de repente, aquela pessoa tava naquele lugar, naquela hora, e teve aquela oportunidade. E aí, beleza. E aquilo deu um outro passo pra ela. Sim. E, de repente, ela tá em Amsterdã agora. Mas... E aí você, tipo, vai olhar e... Putz, mas eu não tô... Tá, mas você, de repente, essa oportunidade nem passou na sua timeline aí. E aí, beleza. Não tem comparação, né? Você quer ver uma coisa legal sobre essa questão até de estar em Amsterdã? Em 2018, esse amigo meu saiu do Brasil, foi pra Amsterdã. Ele trabalha numa empresa aqui de trading. E foi o cara que me recebeu até aqui, que eu fiquei na casa dele por um mês até achar a minha residência, né? E, cara, desde 2018, eu tava tentando vir pra cá, porque ele falava que era um lugar maneiro e tudo mais. Mas que tinha uma qualidade de vida melhor. E eu tô, desde 2008, lutando pra chegar aqui. Em 2018 pra 2019, eu saí do Rio e fui pra São Paulo trabalhar na Forlinux. Em final de 2019, eu fui pro quinto andar. Eu tava extremamente satisfeito profissionalmente. Tanto é que eu não estava procurando mais nenhuma vaga em lugar algum. Eu tava recusando vaga que pagava 3, 4 mil a mais do que eu tinha, porque eu tava muito feliz lá. Era um lugar que profissionalmente me completava. E também eu tinha um ótimo apoio emocional. Então, assim, cara, era perfeito pra mim. E aí, do nada, chegou essa empresa que eu tô agora. O meu liquidinho ainda tá lá procurando vaga na área de Amsterdã. O cara chegou e falou comigo. E eu falei assim, eu tinha até falado com a minha esposa. Eu falei, ó, eu vou falar que não. Pra que eu vou fazer entrevista? Ela, ah, Caio, faz lá. Porque é bom que você vê o seu nível de inglês, como é que tá. Falei, ah, quer saber alguma coisa? Não tem nada a perder. E, cara, passei. Tipo, eu fiquei assim, caralho, como assim? Eu fiquei 3 anos correndo atrás. Quando eu parei de correr atrás, um cara me achou. E hoje eu tô aqui. Tipo, o que que foi isso? Mas foi legal, cara. Então, assim, tem momentos, sabe? Tem momentos. E o pessoal tem que entender isso também. Pode acontecer. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu tava lá ainda. Tava feliz. Porque, de verdade, eu tava muito feliz onde eu tava. Eu chorei quando eu saí dessa empresa que eu tava. Falei até com o meu chefe, né? E foi muito engraçado que eles falaram assim, Caio, se der ruim lá, volta. Que a gente contrata de novo. Aí eu fechei a câmera e falei, eu quero falar com vocês. Mas não, cara. Não vou falar com vocês, não. Porque, cara... É foda. É, cara, é foda. Tanto é que eles me mandam mensagem ainda falando, Caio, tá tudo certo aí? Como é que tá? Se estiver precisando, me avisa. Então, assim, eu fiz boas amizades. Eu tive boas pessoas na minha vida durante todo o trajeto. Eu sou muito sortudo. Eu gosto de falar isso. Legal. Em 2014, eu fui demitido do... 2012, eu trabalhava na TV Bandeirantes. Eu fui demitido e fiquei um mês desempregado porque a empresa fechou a filial. E aí eu consegui uma vaga que falaram que era pra técnico de redes numa usina do Rio. Só que, na verdade, eu trabalhei como eletricista industrial. Então, eu fazia solda, eu fazia passagem de cabo, fusão de fibra em uns ambientes muito desgraçados, cara. E se eu não tivesse ido pra esse lugar, eu não tinha conseguido a vaga que eu conheceria esse amigo meu que veio pra cá, pra Amsterdã. Entendeu? Porque eu saí dessa vaga lá na Erat Sincrupe, a usina do Rio de Janeiro. E eu saí da Siemens pra trabalhar na Erat Sincrupe como analista de redes. Então, assim, eu sou muito sortudo, cara. Mesmo quando eu fui demitido, eu dei muita sorte, sabe? Então, tem coisas que às vezes acontecem por algum propósito. Seja lá se tem realmente alguma força divina intervindo, ou se é puramente coincidência. Eu não sei, cara. Mas, pra mim, foi assim. Entendeu? Legal. Isso é bem bacana, cara. Que legal. Cara, então, aproveitando que a gente tava falando sobre isso, né? Sobre estar aí em Amsterdã e trabalhar aí e tudo mais. Cara, então, eu tenho três perguntas sobre ser SRE em Amsterdã, né? Ou fora do Brasil, né? Então, talvez, conta pra gente, de repente, uma coisa boa, assim, que a gente nem imagina, né? Sei lá. Tem arroz e feijão, sim, fora do Brasil. Graças a Deus. O povo aqui come pão, cara. É pão de manhã, pão no almoço. É pão com chocolate de manhã, com granulado. Pão com peixe cru no almoço. E sopa com pão na janta, cara. É muito estranho, cara. O povo aqui é muito estranho. Ah, Japão, hein, mano? É só pão, cara. Tanto é que o arroz aqui é caro. Eu pago em quatro quilos e meio de arroz, sete euros. Tipo, cara, sete euros é mais ou menos, sei lá, dois quilos de frango. Dois quilos de peito de frango. Entendeu? É caro. Mas você acha, cara? O papo de que, ah, não, você vai pra lá, você vai ter que comer o que eles comem. Mentira. Aqui em Amsterdã, Amsterdã principalmente, é um país que eu... É uma cidade que eu acho que tem menos holandês do que gringo. No geral aqui, cara, você acha muito gringo. Tem muita gente de nacionalidade diferente. A minha equipe não tem um holandês. Não tem um holandês, cara, a minha equipe. É um português, um brasileiro, dois brasileiros, eu e mais um, dois argentinos, um cara da Sérvia e agora o italiano. Que da hora. Ou seja, tem dois português, dois brasileiros, um cara que é brasileiro de mentira, que é o português, que é meu chefe. Ele fica putado quando eu falo isso. Falo que ele é o sonho dele era ser brasileiro. E não tem, cara. Não tem. Então, assim, você acha de tudo quanto é tipo de comida aqui. Então, isso é muito legal de Amsterdã. Você consegue se alimentar bem e você acha tudo. Tem lojas aqui que vendem coisas que você não acharia aqui, né? Tem algumas lojas que você consegue comprar farofa, paçoca, sei lá, cara. As coisas que você acha. Guaraná. Tem Guaraná? Porra. Então, assim, você acha. Deixa eu ver. Ah, por falar em Guaraná, ó. Patrocina nós, Red Bull. Eu acho que a Red Bull tá perdendo um grande lance de mercado. Eles ficam com esse negócio de patrocinar. É, cara. Jogador, os caras que andam de moto e dão as piruletas por aí. Cara, quem mais consome isso aqui somos nós. É a gente que vira plantão. Aí, é a gente que toma isso aqui, cara. Nesse lado, a Amster é mais esperta, cara. Que a Amster tá lá na galera dos games. Nos eSports, a Amster tá patrocinando. Boa, boa, é verdade. A Amster devia patrocinar a galera de TI, cara. Principalmente com o Mango Loco lá, o Amster de Manga. Bom pra caramba. Pô, achei estranho. Só tomei uma vez, só. Achei meio estranho. Ah, eu gosto, cara. E fui tomar, foi bem engraçado, porque eu fui comprar, eu tava com meu filho no mercado, assim, e ele, ah, deixa eu tomar um gole. Como a mãe dele não tava perto, é lógico que eu deixei, né? Agora ela vai descobrir. É agora que ela descobre. Ela não escuta com o Becast. Então tá suave. Mas aí, cara, ele também, e ele é mais fresco que eu, assim, pra comer ou pra beber, assim, ele deu só uma bicada, assim, e ele, ah, horrível. Mas eu ainda prefiro o Red Bull, acho mais da hora, assim. O Monster eu acho muito diferentão. Bom, por falar em diferentão, ah, eu tô muito bom nos ganchos hoje. Por falar em diferentão, uma coisa, uma dificuldade que você enfrentou aí, de repente, né? Ou que ainda tá enfrentando, sei lá, que todo mundo vende como se fosse fácil, né? Ah, não, isso aqui, qualquer um tira de letra, né? Sei lá, as três conchas no banheiro, né? Não sei se de repente... Cara... Essa referência é muito antiga. Você quer uma coisa engraçada? Bem engraçada? Aqui, eles têm... Se você falar banheiro em inglês, se você falar bathroom, eles vão achar que você quer tomar banho. Tem que ser toilet. Que é toalete, né? E aqui, cara, eles têm privada, mas não tem pia no banheiro. Então, assim, eu demorei a achar um apartamento, porque eu queria um apartamento que tinha um banheiro com pia. Porque, pô, você vai lá fazer o dois, você tem que lavar a mão, né, cara? Não, a galera vai lavar a mão na cozinha. É normal. Quando não tem isso, tem um no quarto. Tem uma pia no quarto, de frente pra cama. A gente acha que é pra galera lavar o negócio lá antes de dormir, porque não tem outra explicação, cara. Então, assim, é muito estranho, cara. Já quero ir pra aí. Tem mijador na rua, né? O pessoal fala mijador na rua. Tem umas cabinezinhas que você entra lá, fica com a bunda de fora e mija no meio da rua. Também tem isso. Cara, o povo é meio porco, de verdade, cara. Eles gostam de pombo. Nunca vi um povo gostar de pombo, cara, que nem a galera aqui da Europa, cara. A gente chuta aqui no Brasil. Nossa, cara, o povo aqui gosta de pombo. É criançada pulando em cima de pombo. É muito estranho, cara. É muito estranho. Tá louco, tá louco. Bom, a última, e agora pra gente ir pro final com polêmica, com o clima lá em cima aqui. Como é a falácia de fique rico ganhando em euros? Vem a Cisadmi no Brasil, você tá sofrendo à toa ganhando em real aí. Rapaz, aí você forçou. Então, vamos lá. Cara, eu começo sempre quando vai falar sobre esse assunto, eu gosto dessa frase que... Não sei se alguém já falou antes, mas eu tomo como minha porque eu gosto de falar. Não existem atalhos honestos, cara. Atalhos secretos. Honestos. Tipo, cara, a galera acha que vai fazer um curso aí... Eu falei muito sobre isso lá no DevOps Extreme, né? A galera acha lá. Teve um cara aí que vende até hoje um curso de programação que ele fala em 12 semanas você vai ser um programador pra ganhar 18 mil. Calma, ponto. Não tem nem o que falar, é mentira. Exato. Aí teve outro cara falando que, ah não, você faz o meu curso aqui e você vai ser um... Como é que era mesmo que o cara falava? Ah, tinha uma outra coisa lá também. Mentira, não existe isso. Ah, você vai fazer o curso do Jefferson, da Linux Chips, e você vai virar um... Você vai ganhar 10 mil. Mentira. Você vai fazer o curso da Forlinox e você vai ganhar 10 mil. Mentira. Não existe isso. Não existe. Isso é muita mentira. Eu até arrumei confusão com um cara no LinkedIn um dia desse que o cara tava vendendo uma mentoria por 3 mil reais. Segundo ele, a mentoria que vai fazer você trabalhar fora do Brasil. Até aí tudo bem. Só que aí ele falava, usava uma frase que era... Como é que era a frase que ele usava? Se você não tá... Se você sabe falar inglês, trabalha com TI e não tá fora do Brasil, é por sua opção. E em inglês ele falou o seguinte, se você não quer estar no Brasil, se você fala inglês e trabalha com TI e você não tá, você é incompetente. Porque assim, pra bom entendedor, meia palavra basta. E aí eu falei, cara, porra, tipo assim, cara, faz a tua propaganda. Beleza, nada contra a mentoria dele, cara. O objetivo dele é isso. É vender o Google, a mentoria dele. Até aí, super honesto. Mas cara, você vender algo falando que... Não, se você fizer meu curso eu vou garantir que você vai ganhar, que você vai ser contratado ganhando X mil reais. Cara, isso não existe. Pior que clickbait isso, né? Cara, o pior é que tem gente que cai nessa história, cara. E aí o que eu fico chateado é assim, se é uma pessoa que tem dinheiro e caiu nessa história, cara, eu tô um pouco me fudendo, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas tem gente que às vezes pega e fala assim, cara, eu vou mudar de vida. E a pessoa faz aquela economia pra gastar um dinheiro com alguma coisa que deveria ser útil, não dizendo que não vai ser útil, mas poderia ser melhor empregado. E não, ele pega toda aquela grana, vende um carro. Eu conheço um amigo que fez isso, que vendeu um carro pra fazer um intercâmbio que o cara falava que se você fizesse esse intercâmbio no Canadá, era 25 mil reais na época, lá em 2017, você era garantido de conseguir um emprego lá. Hoje o cara largou essa área e tá trabalhando com elétrica, porque ele não conseguiu. Porque é mentira, porque isso não existe. O cara gastou o dinheiro do carro dele, que era instrumento de trabalho, que ele usava pra dar suporte, pra ir pra deslocar, pra poder dar suporte. E aí o cara ferrou com a vida desse cara. Entendeu? E o cara falou comigo, cara, vai dar certo. Eu falei, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. É doideira. Mas assim, o cara vende tanto isso como vai mudar tua vida. E cara, eu fico muito puto, cara. Eu acho isso muito desonesto. Ele convence algumas pessoas, né? Porque assim, cara, não adianta eu falar que o cara vai fazer o meu curso. Ele não vai arrumar um emprego. Vai depender dele. Entendeu? Cara, me desculpa. Dá só um segundo. Eu cometi a tremenda agafe de não pegar o carregador. Ah, vai lá. Então tu vai desligar. Espera um segundo. Show. Editor, peraí. E aí Obrigado. Como eu pude ser tão juvenil? Rapaz, o lado bom é que você não caiu. Se você cai com esse carregador na mão, ia lá pro final do vídeo, né? Como... Ah, seria maravilhoso, né? Os erros de gravação. Eu sou azarado, cara. Assim, eu tenho muita sorte pra carreira, mas como eu sou azarado, provavelmente eu cairia, cara. Não, eu ia cair por aqui e ainda tô me recuperando que eu quebrei o braço esses tempos atrás. Então, eu ia cair por cima do braço, ia... Pá, já era. Aí iam botar aquela música do Windows desligando, né? É verdade. Seria ótimo. Bom, ó, editor. Voltamos aqui. Cara, eu concordo com você. Acho que esse lance... De você... Você tem que ser honesto, cara. É, de você vender essa desonestidade, né? Porque, cara, pode ser a aposta da vida da pessoa. A pessoa olhar e falar... Meu, tô estagnado mesmo agora. E ainda mais na situação que nós estamos no mundo. Que, de repente, cara, a pessoa... Pô, eu conheço diversas empresas que simplesmente... Pá, fechou a porta. Cara, a gente é muito privilegiado, cara. Porque a nossa área cresceu com a pandemia. É nojento falar isso. Então, por favor, não tirem do contexto que eu vou falar. Mas a nossa área só se beneficiou com a pandemia. Essa é a realidade. Se tirar do contexto, fica algo muito nojento. Porque a pandemia foi uma merda pra tudo. Mas a nossa área, cara, ela se beneficiou demais. Porque, assim... As empresas viram a necessidade de habilitar um home office. De ter pessoas alocadas em vários lugares. Então, tem empresa que, por exemplo, descontinuou um prédio que ela pagava, sei lá, milhões. Porque existe isso. E agora a galera tá home office. A empresa pagou, sei lá, mesa, monitor, cadeira de massagem. Eu já vi até isso, cara. Pra pessoa ficar feliz em casa. E a pessoa fica feliz. Porque, assim... Eu acordo oito e meia, cara. Pra trabalhar às nove. Tipo, acordo oito e meia. Tomo café e trabalho. Tipo, tem coisa melhor do que isso, cara. Sim. Sim. Entendeu? Nossa, eu me lembro... É, eu tô no escritório, cara. Mas eu moro há dez minutos daqui. Andando. Eu nem sou um atleta, hein. Então, você vê a distância que é. Mas, tipo... É... Eu me lembro de já ter trabalhado. E, cara, demorar... De ter trabalhado na própria get-up. Por falar nisso, eu tô fazendo cinco anos de get-up. Olha só. Mas eu já trabalhei... Tão longe da get-up. Que a get-up era na Vila Olímpia. E eu morava... Pra quem é de São Paulo, eu morava no Grajaú. Então, cara... Isso é longe, hein? Agora, pelo menos, né? E é lógico que São Pedro sempre jogava contra, então ia chover na hora da saída. Pá, que... E agora, cara? Você acorda... Cara, lavou a cara... Nem lava. Tem vezes que eu venho trabalhar de pijama, cara. É, entra na call com a câmera fechada. Porque tem um novo... Tem um código de conduta de calls, né? Se ninguém abre a câmera, não seja o primeiro. Meu chefe gosta. Ele pede pra galera abrir. Aí eu falo... Cara, eu tô de pijama, você não vai querer ver isso. Aí ele... Tá bom, você me convenceu. E é isso. Pô, um abraço... Um abraço pra Roberta daqui da queira mesmo. Porque ela... Ela já avisa. Pessoal, vamos pra essa call de câmera aberta. É, eu acho bom quando avisam, cara. Porque é brabo. Assim, ó. Minha sorte é que a minha câmera tem aquela tampinha, né? E quando eu não quero, eu vou... Sumiu. E é isso aí. Aí eu já deixo fechado, porque eu não tenho aquela surpresa de, tipo, você tá trabalhando aqui, tipo... Pô, Caio, você tá morto? Eita. Eu não tenho essa surpresa, porque eu fecho aqui a câmera e já era. Zero. Que da hora. Mas, cara, é legal ver isso até. Por exemplo, falando aqui de Amsterdã, é muito estranho, porque eu trabalhava em São Paulo também. Eu morava no Cambuci, que é ali perto da Vila Mariana. E trabalhava lá na Vila Madalena. Era, sei lá, uma hora, uma hora e meia de transporte. Aqui, a galera de Amsterdã, cara, se você fala que vai pegar, sei lá, meia hora de transporte, eles falam, cara, você é maluco. Tipo, você é doido. É muito tempo. Eu falo, que isso, cara? Eu tô acostumado a pegar uma hora e meia. Porque, assim, de ônibus, daqui pro trabalho, eu levo 40 minutos. De bike, eu levo meia hora. Então, assim, eu falo, cara, tá maravilhoso pra mim, cara. Tá ótimo. E a galera, não, cara, você tá doido, tem que trabalhar mais perto. É bem plano, assim. É bem plano, cara. É bem reto. Então, um cara que trabalha comigo, o cara da Sérvia, me deu uma bicicleta até, né? Eu não cheguei a comprar. Aí eu comprei só a da minha esposa. Ele falou, cara, eu vou comprar uma elétrica agora, então se você quiser, é a tua. Eu falei, não, cara, eu te pago. E pagar o quê? Depois você faz alguma comida brasileira aí pra mim e tá tudo certo. Eu falei, você vai morrer de fome. Mas, enfim. É tudo reto, cara. Tem uns pontos mais altos, sim. Mas, cara, é bizarro, porque imagina São Paulo com pedestre. Amsterdã com bike é a mesma coisa. É muita gente, cara. É muita gente. Tem muito mais bike que carro. Se eu não me engano, tem 17 milhões de habitantes e 21 milhões de bicicletas. Tem gente que eu conheço que trabalha comigo que, tipo, tem uma bicicleta pra ir de casa até o metrô e depois uma do final do metrô até o trabalho. Tipo, deixa lá estacionado na rua. Porque as bicicletas ficam chocadas na rua, cara. Tipo, fica tudo na rua. E é isso aí. Pá. É. Porque aqui em São Paulo, aqui em São Paulo é meio ruim, né? Tipo, cara, tem lugar que você vai pegar uma subida maluca, assim. E em São Paulo, não sei, não sei assim, mas as ruas mal foram feitas pro carro, né? Pra bike, então, menos ainda. É mal feita pra carro. Não tem como ser ciclista ainda. Cara, no Brasil, eu arrisco dizer que não tem como ser ciclista, cara. De transporte. Não se usa bicicleta pra transporte. Quem usa é maluco, cara. Porque é muito arriscado. Aqui tem muito acidente também de bike. Tem muito mesmo. Só que... É porque assim, cara... Pela quantidade de bike, né? É. Justificável, né? Por isso, mas assim... Deve ter acidente de bikes, né? Entre bikes. Não, o cara do banco... Os seguros é que você contrata no banco, né? Junto com a conta. O cara do banco até falou, ó... Você vai abrir a conta aqui, vai ter uma taxa de, sei lá, 1,50 pela conta por mês que você tem que pagar, como é que você e sua esposa são 3, e aí você vai querer o seguro de bicicleta? Aí eu falei, cara, eu não tenho bicicleta. Ele, não, não, mas o seguro é pra você, não é pra bicicleta. Aí eu, como assim, cara? Aí ele, é porque assim, você tá em Amsterdã, vão te atropelar algum dia. Aí eu, como assim, cara? Ele, 90% dos acidentes de Amsterdã é alguém te atropelando de bicicleta. Ou você batendo de bicicleta. Então você tem que ter esse seguro, cara. Senão você tá ferrado. Falei, então tá. Eu pago 6 euros por mês pra mim, mais 6 pra minha esposa, pra ter seguro. Porque dá merda, cara, se você não tiver. É bizarro, mas... O cara fala, não tem seguro de carro, mas tem seguro de bike. O seguro de bike é obrigatório. Se você não tiver, você tá ferrado. Que louco, que louco. Muito estranho. Que louco. Que dica. Tá bom. Cara, ó, pra finalizar, gostaria de uma dica aí. A gente tem o nosso quadro Recomendações da Semana, né? Então, alguma coisa pra dar aquela relaxada, desopilar e não pensar. Deslogar do Kubernetes e pensar em alguma outra coisa. Cara, jogar Zeldinha. Zeldinha é o que há. Pra mim funciona, pra mim funciona muito. Agora eu tô jogando Pokémon United do Switch. Tô chateado que não tem o Squirtle aqui, que é o melhor Pokémon de todos. Mas o videogame é bom. Mas eu acho, cara, que hoje, eu acho que a dica é se você tiver um Kindle ou um livro, sentar em algum lugar aberto e parar pra ler, pra desligar mesmo, cara. Porque semana passada eu fiz isso e, cara, foi... A gente precisa desligar um pouco, sabe? Tipo, se alguém perguntar pra mim, ah, Caio, conteúdo técnico? Eu quero conteúdo técnico. Eu falo, cara, vai na mentoria do... Na mentoria, sei lá, do Gomex. Vai nos canais aí da galera que tá aí mais. Tem muita gente, cara. Mas, assim, eu acho que o maior ponto hoje é... Desliga, vai ouvir uma música, vai ouvir Jamiroquai ou, sei lá, alguma coisa assim. Lofi é bom também. Ou Slipknot também é bom, eu gosto também. Sou roqueiro maluco, então... Às vezes, né? De manhã cedo? Não, ouço direto, cara. Minha playlist do Spotify é uma bizonha. Começa com Dua Lip, Shakira e termina com Slipknot e Korn. Tá bom, legal. Ah, então já tem um desafio. É você compartilhar e aí eu coloco o link da sua playlist. Beleza, eu vou compartilhar lá a Melissa de sons curtidos. Mas é estranho, cara. Vai ter de anos 80 até... Gente, né? Que é aqueles... Polifia, Perifery, essas coisas. Eu vou compartilhar a Melissa então com você. Eu te mando o link dela. É bizarro. Não se assusta. Da hora. Legal. Legal, da hora. Da hora. Ó, a minha dica é assista Free Guy, tá? O trailer, o trailer, tipo, me perdeu, assim. Eu não ia assistir, né? Eu gosto muito de filmes, mas eu não ia assistir. Eu achei que ia ser uma bobagem o filme, que ia ser tipo Pixels com o Adam Sandler lá. Eu achei que ia ser tipo isso. Mas não. O filme é muito legal, tá? Vale a pena assistir. E, cara, tem um cineméco aqui perto, assim, né? Que não tinha ninguém. Então você só vai de máscara e só tinha eu, literalmente, na sala de cinema. Só tinha eu e a minha pipoca. Que beleza, hein? Então foi bem da hora. Um homem que eu sou a pipoca não quer ganhar com ninguém. Ainda mais se for... E a coca do lado. Quentinha na manteiga. Sucesso. Enchi de sal e pronto. Sucesso. E aí toma a coca pra compensar. Né? Gautonomia. Isso. Cara, show. Adorei nosso papo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Por compartilhar experiências, né? Com todos os S's aí. E, pessoal, sigam o Caio. Twitter. Eu vou deixar tudo aqui. Twitter, YouTube e a playlist das músicas. Só a música top. Bisonha. A playlist bizonha. Show de bola. Show de bola, cara. Eu que agradeço aí. Foi bem bacana o papo. É legal quando a gente bate esse papo descontraído, sem muito roteiro, né? Não sei se o pessoal sabe. A gente só vai falando mesmo. Joga um assunto só e o resto taca le pau e é isso aí. Show. Show. Muito obrigado, cara. Um abraço. Até a próxima. Valeu.